Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu quero falar sobre os 6 inscritos, tá? Eu tô muito feliz de ter 6 e não 2, 3, tá? Tô muito feliz de ter 6 inscritos, só que o problema é que eu quero ter mais, tá? Se eu ter mais, eu vou ficar muito feliz, tá? Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal aqui embaixo, tá? E eu quero que vocês falem sobre os seus amigos, sobre o meu canal, tá? Não se esqueça, por favor, eu falo isso pra todo mundo no meu canal aqui. Ninguém fala pros amigos, tá? Dessa vez eu quero mesmo, se você quiser, que o canal meu fique famoso, que tem mais vídeos legais, tá? Vocês precisam fazer. Falar pros seus amigos, se inscrever no meu canal, tá? E se você acabou de ver, a primeira vez que você tá vendo no meu canal, você se inscreve no meu canal, tá? E publique esse vídeo, tá? No Facebook, tá? Ou manda pro seu amigo, seu amigo, pelo Whats, enfim, tá? O nome do meu canal é YouTuber Vídeos Legais, tá? Não se esqueça. Ó, vou colocar aqui, ó, bem aqui assim, ó, o nome do meu canal, tá? YouTuber Vídeos Legais, o nome do meu canal. Espero que vocês gostem dos vídeos que eu faço. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Cuid esse vídeo. Beijão carinho, eu espero pra vocês. Até logo e tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.